Música E no Limpos, o Limpos representando o Aral Moreira Ele vem na terceira colocação ali O Carlos Eduardo é o quarto colocado Ele vem na primeira colocação O piloto O piloto Limpos A primeira colocação Número 3 E agora O Fardo já passa por ali O Limpos já passa também É o primeiro Aí, eu passo o Giulio para o Carlos Eduardo de Luz O Carlos Eduardo de Luz Passa também por ali É o estado O estado é o quarto do ciclo colocado O estado é o quarto do ciclo colocado É o terceiro colocado A ministra que tem que por favor Abra o estado da trocação É o único estado O estado ali É o quarto do ciclo Ele vem na parte da Clússia É o primeiro É o primeiro É para esse 누구 A placa parou logo A placa parou logo Todo dia do meu emprego Para o Drícola já fez a ultrapassar em cima Uma Boa 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.